O comentário das piranhas que nós gastam com força Comentário do recalque é que nós tá roubando Usamos atrás, nós na vida é louca De peça na boca, só se planejando Eu virei a atriz, eu tô contando, corrando Essa é minha vida, olha quem tá me ligando É aquela mina que vivia me roubando Quem diria agora ela tá me mamando Mas que nem sei, sei o teto É o que você tá vendo Mas que nem sei, sei o teto É o que você tá vendo Mas que nem sei, sei o teto É o que você tá vendo Eu tô passando na rua, desapirar Cortando o vento É o que você tá vendo O jeito dela me faz viajar O cheiro do perfume ficou preso no meu moletom A cada suspiro eu vou delirar O batom a borrar, o seu copo de xandão Delicelas gritando na BM Zero Isso me completa Vou fazer girar a festa Com o que pirulito e o gino gargalo pra ela Traz uma com Douglas pra ver se ela se interessa Eu vou jogar minha glock na sua mão É, faz um vídeo ostenta no pentão É, hoje você tá com o tubarão E com bem no vinho faz parte da ficção O Cezão na Norte Os favelado no toque A firma é forte A nata tá o pacote Com um som de ouro com o pingente do São Jorge Mostra que tá vendo pela V que a firma é forte Desculpa se eu tava com outra menina É que não me deu atenção que eu merecia Te quero ver pro resto da minha vida O foda é acompanhar a porra da minha vida Pega o jaco Foi outro país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quiser Dama é puta linda gringa Ô papo Dó dinheiro, euro e linha Se vai sentar pra mim Isso que é foda que eu não falo outra língua Sem dialogar, pende brinde sua amiga Quero ver as duas entrando na minha pica Se vou ter pras puta, suga minha energia É de foda, eu ouço com a sua inimiga Fala mal, me xinga Mas não para de ligar Tá com umas mina, nada a ver vou bloquear Só vai me ver na TV, no palco, no altar Seu tasané, mas como casa de vela Sou glorioso, mil bintudos novo Mochilinha na garota, dá mil e duzentos Yaaaaaaa Pega pra ver que os moleques é presença A atenção é luxo né, Lamborghini ou Teneré Com o brinquedo eu vou Lembra dos menor ralé, interpreta o que quiser Nós tá o praco Investimos mais mulher, automóveis cabaré Tô jovem, milho horário Pra minha mãe tem um chalé Enquanto eu tiver de pé Vida logo aos meus chegados Vendendo de ninguém Isso que é foda, né, man? Dinheiro atrai os falsos A noite é refém, macha das Enem Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero, gata Espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho, no banco de couro Nessa madrugada Te espero, gata Espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho, no banco de couro Oh, mamichinha Mas não para de ligar Tá com umas minas, não dá pra vou bloquear Só vai viver no terreiro, palco no altar Seu tazané Mas com casa de vela Sou curioso Mil bitudos novo Mochilinha na garupa Dá mil e duzentos Yeeeeh Pra ver que os não é quem presenta Oh, 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 oh Oh, 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 oh